Fala galerinha do canal tudo bem com vocês hoje eu vim aqui ó a mostrar o antes e o depois tá completando um mês desse leitãozinho aí tá aparecendo na foto que tá aqui no super tratamento que eu faço vim a mostrar aqui a diferença viu e olha a diferença galera como é que tá ele hoje ó totalmente diferente do jeito que ele veio a situação entendeu olha o lindo 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 tá bonito demais meus amigos é só tratar vacinar daquela ração equilibrada viu e quando tiver com dois meses eu vou mostrar outro vídeo como é que ele tá entendeu aí ó vacinado velho peço de vocês que curta compartilhe comente deixa aquele like entendeu para o YouTube entender que vocês estão gostando do meu vídeo e compartilhar mais ainda outras pessoas entendeu terei trabalhando aqui mais e mais demonstrando a realidade entendeu dos tratamentos nós fazemos aqui muito obrigado a todos que deixa essa a força entendeu muito obrigado aos que se inscreveram e estão se inscrevendo vamos bater a método de 700 inscritos se Deus quiser e aí ó uma vez totalmente diferente